Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Moto Aventura RS e esse é o décimo episódio do Diário do Motociclista e eu gostaria de usar esse décimo episódio que eu considero um marco aqui pro canal pra anunciar um projeto muito interessante que eu, juntamente com alguns outros amigos lançamos essa semana, que é o Manual do Motoqueiro Mirim um podcast onde a gente vai falar sobre o mundo motociclístico abordando alguns tópicos pertinentes vai abordar o mundo das motos, mas naquela conversa mais fluida nada muito engessado, a gente não vai seguir aquele roteiro a fio a gente vai ter alguns tópicos pra falar no dia e nele a gente vai debater e a galera que tá participando do projeto tem bastante experiência no mundo das motos já anda de moto faz tempo, uns customizavam moto outros saíram do mundo das motos custom, que é o meu caso então a gente tem também diversas óticas pra falar sobre um determinado tópico o que deixa a conversa dinâmica, fluida, interessante tem bastante assunto pra falar e a gente já tá recebendo um feedback positivo e ontem, na quarta-feira, a gente lançou o primeiro episódio que é o que não te contam sobre o mundo da customização falando aí sobre como é o mundo de customizar moto basicamente todos os participantes em algum momento da vida já customizaram uma moto ou já tiveram uma moto custom então nesse primeiro episódio a gente abordou bastante sobre o mundo da customização falando um pouco sobre a legalização, que muita gente tem muita dúvida sobre isso e que na verdade é uma parte obscura do mundo da customização porque tem a parte da legislação que é bem complicada então tá bem interessante o primeiro episódio toda semana, na quarta-feira, a gente vai lançar um episódio novo então acessa lá no Spotify Manual do Motoqueiro Mirim e já acompanha o primeiro episódio aí tem a página no Instagram arroba Manual do Motoqueiro Mirim onde a gente vai atualizando a galera sobre novos episódios sobre o assunto do episódio e tal no Facebook a página Manual do Motoqueiro Mirim que igualmente a gente vai também atualizando a galera e então semanalmente a gente vai lançando novos episódios beleza? então espero que vocês curtam deixem o feedback seja na página do podcast pode ser aqui no canal também se quiser sugerir algum tema pra gente debater sobre pode comentar aí que a gente vai falar sobre também e no final desse vídeo eu vou deixar o corte dos primeiros 5 minutos do podcast e pra acompanhar o episódio completo vocês podem acessar lá no Spotify Manual do Motoqueiro Mirim beleza? quero convidar também a todos que ainda não seguem a página do canal lá no Instagram arroba Motoaventura RS lá eu consigo dar um pouco mais presente fazer algumas postagens de alguns passeios que não saíram aqui no YouTube então é isso esse foi o décimo episódio com o anúncio do projeto muito bacana espero que vocês curtam e é isso aí, beleza? então até o próximo vídeo valeu! fui! você está ouvindo o Manual do Motoqueiro Mirim fala rapaziada começando aí o primeiro episódio do podcast Manual do Motoqueiro Mirim essa iniciativa criada pelos amigos aqui do grupo Breakfast Run depois de muito conversar pessoalmente pelo WhatsApp nesse momento aí de distanciamento social a gente resolveu dividir com vocês um pouco desses nossos papos aí sobre motos sobre cultura de motociclismo que é um interesse comum e a nossa ideia hoje é passar para vocês alguns temas e também apresentar um pouco essa equipe que vai seguramente continuar discutindo outros assuntos de interesse geral o primeiro deles aí que eu queria apresentar é o nosso garoto do off-road Sandrinho Maravilha Sandro Pereira seja bem-vindo e aí galera sejam bem-vindos ao nosso bate-papo beleza Sandro aí beleza Sandro cortou um pouquinho aí além do Sandro o rapaz que conhece tudo de áudio aí o nosso grande sonoplasta Tiago Pedruzzi bem-vindo Tiago obrigado estamos aí não entendo muito de moto mas só estou aqui para incomodar mesmo maravilha além dele Rafael Ives Gotuso fala Rafinha boa noite meus jovens quer dizer boa tarde bom dia meus jovens também está aqui hoje Daniel Dalmas o nosso customizador de capacetes fala Daniel Dalmas e aí pessoal bem-vindo aí ao nosso podcast também o nosso querido indiozinho Ulisses da Costa fala Uli e aí pessoal beleza vamos trocar uma ideia aí e o papai aí Cristiano Zagonel também está presente para falar um pouco sobre a sua grande experiência em legalizar motocicletas não é Zagonel? pior né o cara que essas encrencas aí pelo menos deve ter alguma história para contar para ajudar quem tem a intenção de estar fazendo a sua customização e regularização também vamos trocar essa ideia aí então tá valeu pessoal bom abrir um pouco para a gente falar sobre a nossa experiência aqui nesse grupo que não é um motoclube não é um clube não é um grupo organizado mas que já tem cinco anos aí de história que a gente se conhece as mais variadas motos pessoas dos mais variados estilos e que convivem junto e curtem um estilo de vida que eu acho que é muito muito legal porque eu tive o prazer de conhecer esse grupo há uns há cinco anos e todo mundo fala que é bem difícil de fazer amigos depois dos 30 anos e a gente conseguiu construir uma amizade legal um grupo interessante aí que continua firme e forte nesse momento meio difícil todo mundo meio estranho meio em casa e tal mas segue falando sobre moto andando quando pode e tal então falar um pouco sobre isso acho que o Ives está desde o início né Ives pode dar contar um pouco da história da gente aí como a gente se conheceu é não sim eu eu estou desde o início aí no grupo e isso que tu comentou é muito engraçado porque cada um tem um estilo de vida uma personalidade diferente do outro seguem até filosofias de vidas diferentes e a gente acabou caindo no universo que a gente se fala todo dia sabe às vezes não só sobre moto tudo começou por causa de eventos de moto que a gente começou lá atrás lá no remoto ano de 2014 e aí foi aparecendo o pessoal alguns não estão aqui junto com a gente não estão no chat participando mas o Zagonel foi o que eu conheci no Poa Night Ride um evento que a gente fez em Porto Alegre desde o início ele mostrou a personalidade dele o jeito dele que é muito engraçado sabe ele na época já tinha a moto que ele ficou até pouco tempo atrás a Harley dele e aí aos poucos o pessoal foi aparecendo e o Pedruzi também é um cara que faz tempo a gente conhece o engraçado do Pedruzi é que ele ele começou a andar com a gente ele não tinha moto ainda ele a gente chamou ele pra ajudar na gravação de um vídeo pra um evento e acabou se integrando com o pessoal todo mundo tem uma história legal de como se juntou esse grupo né e que nem tu falou a gente tá aí juntos há tempos já né se pegamos no pau às vezes mas estamos juntos aí eu conheci o o pessoal na Sinaleira né no CMA eu tava com uma moto tinha uma CB na época e uma 400 parou o cara do lado essa moto louca então tô aí andando tem uma gurizada pra te apresentar e aí daí pra frente foi só a ladeira abaixo uma observação é que essa CB400 ela tá até hoje no grupo né ela passou é verdade ela passou do Ulisses pro Zagonel e pro Dalmas e o legal também nessa CB de ter mencionado essa moto é que ela tem tudo a ver com o tópico de hoje que é customização né porque tu começou uma customização nela o Zagonel fez o jeito dele e aí tem todo um desenrolar que eu acho que vocês podem falar muito mais do que eu e enfim é impressionante como foram estragando a moto né cara um pouquinho nós combinamos que não é uma ofensa que dá pra dá pra dar uma determinada aí no teu assunto porque tu tá indo pra um negócio perigoso logo logo ela vira sucata não essa moto a parte mais engraçada dessa moto é que ela cara eu comprei ela de um cara em Canoas e era um eu comprei por um anúncio do LX e aí fui lá e tal era era parecia a mais inteira que eu tinha visto de todas assim era a grana que eu podia dar pra pagar eu fui falar com o cara o cara ele era militar eu acho e ele comprou de um leilão da PF mas não a PF rodoviária federal ele comprou da 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 Polícia Federal lá de Curitiba eram as motos que os caras usavam nas ações da polícia de apreensão e tal e aí o cara tinha comprado duas motos de duas motos ele tirou uma que foi a minha e quando eu peguei ela tava toda baleada ela estator tava tudo fodido motor